Já o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, se reuniu hoje em São Paulo com empresários e falou sobre as estratégias para a retomada do crescimento do país. Durante o encontro, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, reforçou aos empresários que o governo já trabalha para a retomada do crescimento. E uma das estratégias é reforçar as parcerias com o setor privado e aperfeiçoar o trabalho das agências reguladoras. O ministro disse que o governo trabalha para promover reformas em várias áreas de destaque para resolver o déficit das contas da Previdência, ajustar as contas públicas e melhorar a distribuição do bolo tributário entre União, Estados e Municípios, principalmente do ICMS. Todos temos que ter a fórmula para a sustentabilidade do sistema. Se não for necessário mexer em nenhum dos itens que são questionados, que bom, só me mostram como é que o sistema é esse espantáculo. O que a gente, na dúvida, é aquilo que eu falei ali. Na dúvida, a gente olha a janelinha para ver os países que têm o mesmo ou maior nível de desenvolvimento do nosso e como eles resolveram esse problema da Previdência Social. É assim que nós queremos resolver o nosso problema.